oi galera tudo bem gente olha só o vídeo está totalmente diferente tá bom vou mostrar hoje vaga de emprego em porto de galinha está nas lojas algum restaurante para vocês estão no mês de março de 2023 pode ser que um dia a data está assistindo esse vídeo não esteja mais a essa vaga né mas vou mostrar mesmo assim tá bom mês de março tá bom 2023 para vocês vamos lá vamos mostrar alguns algumas vagas para você aqui na aqui em porto no centro de porto de galinha tá e vamos lá primeiro gente vamos aqui ó aqui no gaúcho grill tá tendo uma vaga aqui na vilinha no gaúcho grill tá precisando aqui gente já tá contratando tá aqui ó aqui no gaúcho viu se interessou aí tá bom alguém tiver por aqui quer morar em porto de galinha estão aqui tá tendo tendo vaga de emprego para vocês aqui aqui nas lojas tá bom para quem quer loja não quer trabalhar em hotel porque geralmente os empregos aqui em porto de galinha é mais um hotel tá hotel posada mas aí tá aqui no gaúcho grill aí ó garçonete garçom e auxiliar de cozinha certo vou mostrar mais aqui o que eu achava uma só para vocês tá fica no vídeo não é coladinho no vídeo já deixa aquele like e comentário legal vamos lá bom e aqui adentro da galeria calçadão tá vendo também tá tendo vagas aqui de emprego tá vou mostrar aqui para você nessa loja aqui ó logo de esquina aqui aqui gente ó e contrata-se costureiro ou costureira com experiência aqui a gente ó e também aqui ó o vendedor vendedora para a loja tá o contato deles aqui olha aí bem dentro da galeria aqui gente ó no calçadão certo muito fácil acesso para vocês aqui ó e ela fica bem aqui na entrada aqui na esquina daqui a gente ó logo na entrada aqui na galeria tá certo mas só lembrando vocês que o mês de maço tá e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto